E ela quica, e ela quica o rabetão E ela quica na frente do paredão E ela quica levantando o poeirão Essa menina é maluquinha e vem quicando o rabetão Alô Denis Vaqueira e Marcelo do Forró Obrigado pela canção, essa é pra estourar nos paredão Céleos e Vaqueira, na do sul, no fozão, pegaram de ouro Novinha se prepara pra subir no paredão Novinha se prepara pra descer até o chão Novinha se prepara pra subir até o chão Novinha é maluquinha e vai quicando o rabetão Novinha se prepara pra subir no paredão Novinha se prepara pra descer até o chão Novinha se prepara pra subir no paredão Essa menina é maluquinha e vai quicando o rabetão E ela quica, e ela quica o rabetão E ela quica na frente do paredão E ela quica, levantando o poeirão Essa menina é maluquinha, vai quicando o rabitão E ela quica, e ela quica o rabitão E ela quica, na frente do paredão E ela quica, levantando o poeirão Essa menina é maluquinha, vai quicando o rabitão Segura o dedo do raqueiro Meu raqueiro Macilo do forró Tamo junto e misturado Em nome de Carili Comerciador Isso é Daíl Suteca, Março Béz, José Vanguito e Pedro Percosa Bora na pegada de ouro Novinha se prepara pra subir no paredão Novinha se prepara pra descer até o chão Novinha se prepara pra subir no paredão Essa menina é maluquinha, vai quicando o rabitão Novinha se prepara pra subir no paredão Novinha se prepara pra descer até o chão Novinha se prepara pra subir no paredão Essa menina é maluquinha, vai quicando o rabitão E ela quica, ela quica o rabitão E ela quica, na frente do paredão Mas ela quica, levantando o poeirão Essa menina é maluquinha, vai quicando o rabitão E ela quica, ela quica o rabitão E ela quica, na frente do paredão Mas ela quica, levantando o poeirão Essa menina é maluquinha, vai quicando o rabitão Olha o swing e a pegada de ouro Hamburgueri, vai, casa de show Meu vaqueiro DI, diretamente meu mauriti História essa daí, filho do paredão Nego do paredão Junto e misturado com a pegada de ouro Isso é leozinho, vaqueiro e nada Solinho, fozão, pegada de ouro Diretamente baissão O que é isso?